Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui um teste que eu fiz para vocês com chumbo estrela de prata de 100 grains, que é este maciço aqui ó, pesadão meu, 100 grains, e com este outro aqui de 75 grains ó, é a mesma medida, tudo certinho, são praticamente idênticos os chumbos, só que um é maciço e o outro tem saia, tá? A arma utilizada foi uma caçadora com válvula reguladora com saída de 140 bar e cano liso de 12 polegadas, ok? Temos aqui aproximadamente 100 joules com esta arma, aqui eu pratiquei bastante antes de fazer o vídeo para vocês, pratiquei bastante, aqui foi aonde eu filmei, tá? Aqui foi aonde eu filmei, o agrupamento que eu consegui foi um limão, olha só, um limão aproximadamente, em 10 metros, tá bom pessoal? 10 metros aqui, foi o que eu consegui retirar com essa arma com cano liso, com chumbos de abolô, a expansão do chumbo é fenomenal, com 100 grains é um espetáculo, o chumbo em si está aprovado, muito bem, pessoal fiquem com os disparos, as filmagens e tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estrela de prata de 75 grains e o estrela de prata de 100 grains Música Música